Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre FIFA. No vídeo de hoje vai ser sobre FIFA 22, ensinando você configurar o seu controle pra deixar igual o Pace, beleza? Então, antes de mais nada, deixa seu like, compartilha, se inscrevam e deixa nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo e mais dicas aí futuras para o canal, beleza? Galera, vou deixar no iCard o vídeo que eu fiz sobre o FIFA 21, você configurando seu controle pra deixar igual o Pace. Nesse vídeo de hoje vai ser a mesma coisa, porém, o passo a passo do 1, 2, 3 pra você criar a conta e vincular, você vai achar lá no vídeo sobre o FIFA 21, beleza? Que é a mesma coisa desse daqui e esse aqui vou estar assinando pra vocês aí o passo a passo. Eu olhei aqui um pouco antes de eu instalar o jogo que tem algumas coisas aqui bem diferentes e vou estar mostrando pra vocês aí como vou estar deixando o meu controle, beleza? Então vamos lá galera, aqui você vai no jogo rápido, na opção de amistoso e ali como minha conta já está vinculada a WP Dicas, o que eu vou fazer? Você vai apertar Triângulo, tá ali ó, Personalizar Controles, você aperta Triângulo e vamos aqui ó, temos várias configurações. Lembrando que R2 ou L2 você vai pra opção de Ataque e Defesa, beleza? Então, deixa eu conferir aqui, o meu chute aqui tá invertido ainda, então vamos voltar aqui no L2, beleza? Então vamos lá. Primeira opção, Controle Competitivo, se eu não me engano não tinha isso no 21. Opção que personaliza jogabilidade para uma configuração competitiva obrigatórios em modos de jogos online. Isso aqui eu vou deixar do jeito que tá, Condução Ágil Contextual. Habilite a Condução Ágil Contextual para a Condução com Controle Esquerdo em situações de mano a mano. Isso aqui eu vou deixar não, que eu já faço marcação manual. Eu prefiro jogar do meu jeito. Esse chute automático, galera, eu vou deixar não também. Vocês podem ver ali no sim, ó, os jogadores darão chutões de acordo com o contexto. Eu prefiro não, porém, vai ajudar muito aí pra quem gosta de jogar, dar chutão, às vezes precisa dar um chutão e não consegue. Eu aconselho você botar sim, mas eu vou deixar não, porque eu não gosto de nada automático. Passe com firula automático também, vou deixar não. O passe com firula, pra quem não sabe, é o L2 com um X ou triângulo ou bolinha, eu acho que não dá certo. Então eu vou deixar não. Finalizações automáticas. Os jogadores farão finalizações automáticas de acordo com o contexto, nas situações apropriadas. Ou seja, você vai estar lá na cara do gol, pode acontecer do jogador finalizar sozinho, sem que você queira. Então eu vou deixar não. Como eu falei, não gosto de nada automático. Cabeceio assistido, no momento vou estar deixando sim, porque o FIFA 21 é bem difícil pra fazer gol de cabeça, né, pra quem joga. Então essa opção, por enquanto, vou deixar sim. As opções que eu for mudando, eu posso estar deixando no comentário fixado. Esse cercar, vou deixar do jeito que tá assistido, que é você fazer uma marcação de manual. Assistências em bola enfiadas, vou deixar também no assistido. Defesa, vou estar deixando na defesa tática. Deixa eu ver, a defesa tática dá você a habilidade de controlar o tempo, se a dividida. Bom, isso aí acho que não vai afetar muita coisa. Treinador FIFA, que é aquela opção que aparece lá na configuração do jogo, né, mostrando aquela setinha, ensinando você a jogar. Você bota aqui, ocultar. Finalização calibrada. Essa daqui, você tá lá, vocês podem ver a descrição, ó. Faça finalizações calibradas, socando duas vezes o botão de chute. Quando for finalizar a precisão e o tempo do segundo toque, terminar, resultar, nananá, e você lê o resto aí. Eu vou deixar não, beleza? Ó, desativar a fineração calibrada, tocar duas vezes bolinha, para finalizar não afetará a qualidade da finalização. Lembrando que aqui ainda tá em bolinha, mas depois vai tá enquadrado que a gente vai tá fazendo a modificação. Indicador de troca de jogador. Horrível. Não gosto, nunca gostei dessa opção. Vou deixar não. Assistência no bloqueio de passe. Ative a assistência de bloqueio de passe para que seus jogadores controlados tentem interceptar um passe automaticamente quando a bola estiver perto. Essa opção parece viável, né? Porque é uma pressão já de defesa. Ele vai ativar o seu jogador na defensiva. Por enquanto vou tá deixando essa daqui. Troca automática. O restante aqui provavelmente não vou mexer. Deixa eu ver aqui. Assistência, mover, troca automática. Assistência para afastar a bola. Travar atleta. Deixa eu ver. Habilite essa função para travar um jogador ou jogadora. Então mudar do condutor. Travar atleta. Não lembro muito bem o que é isso. Troca de icone. Ative as emissões. Isso aqui. O restante aqui eu acho que provavelmente não vou mexer, galera. Aqui, deixa eu ver. Se tem... Se tiver carrinho automático. Pica analógico sim. Ok. E aqui acabamos. O restante aqui eu não mexo. A gente agora aperta R2. E o macete aqui, galera. Você apertou R2. Você vai puxar a sua setinha para o lado. Vocês estão vendo escrito clássico ali. Você aperta a sua setinha para o lado direito. E você vai ver que está alternativo. E mudou aqui. O passe por cima. Cruzamento. Bolinha. Chute com o quadrado. E aqui. Um modificador de chute colocado. A gente vai apertar X e botar aqui no pique. Botamos no pique. Para você bater colocado vai ser aqui o R2. E o R1 você vai estar correndo. Aqui para você mover o jogador. Eu uso o analógico. Se você não quiser jogar com o analógico. Você inverte aqui com táticas e mentalidade. Acabou aqui. Você aperta R2 novamente. Para ir na defesa. Botou na defesa. Saída com goleiro. Carrinho. Quadrada. E com T. Aqui, galera. Aqui é o X da questão. Eu jogo diferente aqui no caso. Como eu falei lá na... Configurando o controle do peso. Que é o Fute 22. E o FIFA 21. Esses dois aqui eu inverto. Porque eu gosto de desarmar com o X. Aqui ó. Dividida. Empurrar ou puxar ao perseguir. Eu prefiro desse jeito. Tanto FIFA quanto Pace. Eu jogo assim. Eu puxo o jogador apertando o X. Já acostumei. Porém, essa opção aqui é relativa. De você estar configurando. Eu vou deixar desse jeito. Mudar jogador. Contei com companheiro. Cercar e pique. Já está configurada ali a defesa. E mover jogador aqui. Tática e mentalidade também finalizado. Acabou aqui. Está configurado o seu controle. O que você vai fazer? Apertar a bolinha para voltar. Ali no vazio. Você vai apertar o X. Vai estar salvando aí o seu controle. Meu controle aqui está salvo. E agora é só ir para o jogo. E apertar pronto. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. E pode estar dando dicas aí. Vou estar trazendo para vocês aí mais e mais vídeos. Beleza, galera? Então até a próxima. Tchau e fui!